Ana Luísa Azevedo é formada em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou na TVE entre os anos de 1982 e 1986, onde foi produtora dos programas Paralelo 30, Atrás do Porto Tem Uma Cidade, Kizumba e Linha Geral. Na mesma emissora, trabalhou como repórter em Linha Geral e no Jornal da TVE, e também foi editora do programa Ponto a Ponto. É uma das fundadoras da Casa de Cinema de Porto Alegre, onde trabalhou em diversos filmes. Sua estreia como diretora foi o curta-metragem Barbosa, em parceria com George Furtado. Já o seu primeiro longa como diretora foi Antes Que O Mundo Acabe. A cineasta foi assistente de direção nos longas O Homem Que Copiava, Meu Tio Matou Um Cara e Sal de Prata. Também com Furtado foi uma das criadoras, roteirista e diretora da telesérie Doce de Mãe, onde recebeu o Prêmio M Internacional de Melhor Comédia em 2015. Ana Luísa Azevedo é uma das convidadas do Colóquio Produção Audiovisual em Série do Narrativas em Movimento. Jornick é uma das convidadas do Colóquio Produção Audiovisual em pluja學 deploymentqué. Jornick é uma das convivas sobre o T�upia e brasileira do影響ador de Melhor Comédia em finishing印. Jornick é uma das convidadas do Colóquioúngo em antiguamente.